A alteração dos regimes de bens é possível durante o casamento, mediante elaboração de nova escritura de pacto antinupcial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1639 § 2º. É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial impedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.